Doze horas de prazer Eu doido pra te enlouquecer Mas antes uma perguntinha Tá empinadinha, 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 empinadinha Tá empinadinha, tá empinadinha, empinadinha Doze horas de prazer Eu doido pra te enlouquecer Mas antes uma perguntinha Tá empinadinha, empinadinha, empinadinha Tá empinadinha, empinadinha, empinadinha Tá empinadinha, empinadinha Tá empinadinha, empinadinha Tá empinadinha, empinadinha Tá empinadinha Vem, faz essa que é do papai Vem, vem, vem pro baile Vem pro baile da furacão E se acaba, vem Uh, 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 levanta a mão de alguém O papai chegou Um, um, uh, 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 num Um papai chegou Um, 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 um